E aí galera, fala do canal do canal, aqui eu mais um dia no canal E bom galera, tipo, tô com vontade de sentar aqui um pouco pra conversar com vocês aqui Tipo, umas coisas sobre o canal Fica relaxando Então, vou relaxar aqui um pouquinho E bom galera Aqui Aqui o meu ajudante aqui do canal E bom galera E bom galera Aqui tipo, eu queria gravar vídeo de jogo De jogo, na internet No meu computador A minha computadora não aguenta nem um editor de vídeo Como é que eu vou gravar vídeo E tem que fazer stream também E bom Não consigo porque Acabei de falar, né O meu PC Aí então Então tipo, eu também quero falar sobre Quando eu fiz box Eu fiz box por três meses, né Mas de bastante coisa Era duas aulas por semana Duas aulas quatro, duas vezes quatro, oito Oito, dezesseis Dezesseis, dezesseis, oito Não sei Você errou, foi? Eu tenho certeza de sorte Obrigado Carção Paulinho tá hoje? Que delícia Vai ter que trabalhar sozinho Que delícia de água Primeira aula eu fui lá Fazer umas disciplinas Que arte marcial não é só luta Arte marcial bem treinada é disciplina Pra mentir o corpo A gente treinou muita coisa Mas tipo, a gente primeiro Foi o treinamento, né Treino físico A gente ia, é Corria, fazendo corrida Assim Pegar Corria, botar as disciplinas Pra gente ficar correndo Pulando E fazia tipo Coisas assim, ó Tipo, coisa assim Após dar borboleta Assim, ó Tipo, assim, ó Tipo, isso assim Vou botar a cabeça Aqui, ó Muito fraco Que eu vou fazer Pra vocês Assim, ó Tipo, isso Pegar assim Tipo Você pega aqui Fica aqui A pessoa atrás Você empurra suas costas Fica assim, ó Contessa Onde estiver doendo Aí você vai fazendo, né Quando dói A articulação Dói Porque você conflucionou Então Tipo, outras coisas Chegou Alongar assim Fazer isso aqui Pegar assim, ó Pegar assim, ó Pegar assim, ó Tipo, nisso É, eu saí do box, né Por causa que Por causa que O horário tava É de graça Então Aí tipo Eu ficava do horário O horário não tava conseguindo Não tava batendo lá Com o horário que eu deveria Fazer E etc E tal, né Chablau Chablau E bom, galera Esperar É o... Vai mais perguntar Pode fazer Senhor Guilherme É verdade que o senhor Era abusado lá Na hora de fazer As aulas O professor exigia muito de vocês Então Eu achei aí Tipo, era um... Tipo, era você a pessoa Mais flexível Lá de lá Ah, então eu não achei muito puxado não Contra as outras pessoas, né Porque cada um tem o seu limite Então é isso Falta um paus Outra pergunta O senhor Guilherme O senhor já se feriu gravemente Enquanto executava Esse tipo de ações Pensador Não Pense Alguma outra pergunta Qual é a pergunta? Guilherme Qual será o Next President De 2018 Bolsonaro Acertou o miserável Yeah Bom, agora eu vou falar Como é que eu cheguei lá, né Projeto, né Lá na escola Perguntar quem eu queria fazer Tinha Boxe, Muay Thai E Taekwondo Eu ia fazer Muay Thai Mas não tinha Já acabado, né Aí eu falei Vou fazer boxe, né Então Aí eu fui na Sinei Lá, fui lá Os negócios todos Chama minha mãe pra lá Pra uma reunião Aí eu comecei Lá com uma roupa lá Tinha que ir pra lá Xablau Aí fui lá, né Treinar Só os escolhidos, né É Praticamente isso, né Mas primeiro a gente tem que fazer um exame Pra saber se nosso cliente Aí foi um exame complexo Matéria de exame Sobre o coração Essas coisas Então Aí tipo, eu passei em tudo, né Aí Eu fui, né Primeiro, né Primeiro fui lá Sobre o que eu falei, né Sobre a disciplina das coisas A segunda Já começou já, né Aí terceira Eu fui passando as aulas A gente pegou um saco de boxe Assim, ó Deixa aqui, ó Porque fica tudo bem Pra aqui, ó Até bem que quase sangrava Assim, ó Na moral Eu tinha que seguir assim, ó Mas uma vez Menino que a pessoa fala Pra não segurar assim Porque Menino que o negócio Se eu bater assim, ó Tem que fazer Ela soga assim, ó Negocinho O osso dele Deveu pra cá Sabe? Duante Tem que fazer assim, ó É, tem que fazer assim, ó Olha Assim, ó Aqui você faz assim, ó Entendeu? Faz assim É, dando chute Assim, ó Dando chute Posição de boxe Assim, ó Não se faz No Muay Thai Eu vou fazer assim, ó Mas no boxe é assim, ó Por causa Tipo, não sei Mas é assim Então No boxe a gente faz um exercício Chamado polichinelo Aí você faz um minuto E para Um minuto E para Um minuto E para Durante 42 horas É bom nesse exercício Aí que ele consome caloria Mesmo se você tiver Sem fazer nada Porque se você faz o método Ser tão Tão bom Durante quanto tempo O dia você faz isso aí? 15 minutos ao dia Durante 48 horas Alguma pergunta Não, senhor Assim, ó Pega assim, ó Segura assim, ó Pega assim, ó Pega assim, ó Então, galera Estou aqui com o meu primo O vídeo só passou Só para gravar comigo Para você ver como é que Eu sou foda Já está tremendo aqui, ó Eu vou mostrar os movimentos Com ele aqui de boxe E está vindo aqui, ó Espera aí, meu Tá de choque? Até ele chega Pronto Ó, vou mostrar Oi Pega aí mais papel Para parecer melhor Pronto, vai Fica assim Tá de Assim não Assim? É Pasta Vai Dão suga assim Entendeu? É bacana Hum Vai Tchau 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 Então é isso aqui, vamos terminar o vídeo aqui por aqui, já sabe né, se inscreve no canal, deixou lá aqui, partiu quando é lindo, valeu, fui!